Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje, eu tô trazendo a parte 3 aqui dos experimentos dentro do Fortnite Battle Royale. No sábado passado, eu trouxe a parte 2 e vocês gostaram bastante, né, ter um feedback muito positivo de novo. Então hoje, eu tô trazendo a parte 3 aqui de experimentos dentro do jogo. Experimentos que, no caso, a maioria de vocês, pelo menos, não deve saber o resultado, né. Mas enfim, sem mais enrolação, o primeiro teste aqui do vídeo envolve o tubarão. Bom, eu coloquei alguns experimentos envolvendo tubarões nesse vídeo, já que é uma grande novidade dessa temporada. E tem alguns experimentos bem bacanas aí para serem feitos com eles. E o primeiro experimento aqui é o seguinte. O que acontece quando um capanga encontra um tubarão? Será que eles lutam ou não? Só que antes de mostrar o resultado desse experimento, eu quero falar alguns detalhes interessantes. Tipo assim, o tubarão, ele ataca praticamente qualquer coisa que tem no mapa do jogo. Por exemplo, se você tá atrás de uma construção, né, se curando ou, sei lá, atirando em alguém, o tubarão, né, tá longe de você dentro da água e dá aquela musiquinha do tubarão, né, quando ele te vê, ele não tá nem aí pra construção, ele vai pra cima de você, ele quebra a parede, quebra tudo e causa um bom dano em você, tá ligado? E os tubarões também comem itens que tem no mapa. Então, digamos que os tubarões atacam, né, qualquer coisa que tem no mapa do jogo. A não ser os capangas, isso mesmo. Olhem só, o resultado desse experimento é que quem ganha essa luta são os capangas, já que os tubarões não reconhecem os capangas aí dentro do mapa e eu não sei porquê. Como dá pra ver, pra você fazer esse teste, né, basta você arrastar um capanga pra dentro da água e o capanga, ele avisa o tubarão e começa a atirar no tubarão como se fosse um inimigo. Só que o tubarão não faz a mesma coisa. Mesmo se você, né, fica controlando o tubarão e você vai pra cima do capanga, o tubarão não vai atacar o capanga. Se você deixa o tubarão solto perto do capanga, o capanga também não vai ser atacado de qualquer maneira. Só que uma parada importante é que eu fiz dois testes e deu o mesmo resultado. Os capangas não são atacados. Pode ter sido apenas coincidência dos dois testes que eu fiz, mas eu acho que não. Eu acredito, né, que sempre acontece a mesma coisa. Os capangas não são atacados pelos tubarões. Então, quando o capanga avista um tubarão, ele vai começar a dar tiro no tubarão e vai demorar um certo tempo, né, pra ele matar o tubarão. Afinal, todo mundo sabe que os capangas são um pouco lesados, tá ligado? Mas, no final das contas, quem vence a luta, né, é o capanga. Ele mata o tubarão, né, e sai totalmente leso. Afinal, ele não toma qualquer tipo aí de dano. O segundo experimento que eu separei no vídeo tem a ver com a cabine telefônica. Se é possível você trancar alguém dentro de uma cabine telefônica utilizando o barco, né? No caso, deixando o barco na frente da porta da cabine, se a pessoa realmente fica presa na cabine ou não. Na semana passada, eu fiz um experimento bem parecido, só que ao invés do barco, eu utilizei as construções, né? Se é possível, você trancar alguém dentro de uma cabine utilizando construção, né? Construindo alguma coisa na frente da porta. E eu mostrei pra vocês que isso não é possível. A porta, né, quando abre, ela destrói qualquer tipo de construção, né? Seja parede, escada, escada invertida, seja telhado, ou até mesmo, né, qualquer tipo de material, metal, pedra ou madeira. Só que dessa vez eu experimento utilizando os barcos, então eu vou mostrar agora o resultado pra vocês. E o resultado, manos, eu vou mostrar ao vivo, tá dentro do jogo, que eu fiz o experimento com o amigo meu, eu acho que vai ser bem legal, né, mostrar o resultado ao vivo pra vocês. Enfim, fiquem agora com o vídeo. Eu vou pegar aqui o barco, aí já vai matando os capanga ali. Aí quando chegar ali em cima, já tá safe. Mata o capanga, mata o capanga. Tô sem arma. Boa. Pegar a arma aqui dele. Pega ali, eu deixei no outro capanga. Cara, eu tô muito rápido, meu, por causa da pimenta. Vai, entra ali que eu vou acelerar com o barco. Vai, pode entrar. O que? O barco foi destruído? Não. O que que aconteceu, mano? Aí. Tu abriu a porta ou o barco foi pras cucuia? Na moral. Como perder um barco. Como perder um barco, tutorial em 10 segundos. Agora vai demorar um pouco pra eu chegar aí, mas tô indo. Tira esse carro aí, por favor. Valeu. Pera, pera. Espero chegar mais perto. Agora. Pode ir. Ah, não, véi. De novo. Que? Tu abriu a porta. Portinha OP, né? É, meu. Essa porta tem o material mais OP do jogo. Que isso, mano? Oi, entra ali dentro. Por quê? Eu vi o pulo que tu deu. Fui arroladinho na porta, Tony. Vai. Ah, que arriado. Eu não sabia disso, mano. Que arriado. Vai de novo, Fui arroladinho na porta. Tá, vai. O quê? Ah, tu botou o jam. Aí, trolando. Como deu pra ver, não é possível você trancar alguém dentro de uma cabine colocando o barco na frente dela e nem com construções, como eu mostrei para vocês na semana passada. Só que, além disso, o barco, ele é destruído, né? Deu pra notar que quando a cabine, ela abre, né? A porta se abre, no caso. Ela quebra qualquer coisa que tá no caminho dela. O barco passou na frente da porta e quando ela abriu, o barco foi completamente destruído. E deu pra notar também que eu acabei descobrindo um outro segredo dessa porta. Que se você fica do lado da porta e alguma pessoa abre a cabine telefônica, você acaba voando, tá ligado? Mas, enfim, achei um experimento bem diferenciado pra mostrar pra vocês. Então, realmente, cabine telefônica é impossível, né? Você trancar alguém dentro dela, colocando alguma coisa aí na frente da porta. O terceiro experimento que eu separei é o seguinte. O tubarão morre com a tempestade ou não? Bom, todo mundo tá ligado, né? Quando você fica dentro aí da tempestade, você toma dano na vida. E conforme o tempo da partida vai passando, você vai tomando bastante dano. Então, será que o tubarão também toma dano aí pela tempestade? E olhem só o resultado desse experimento. Como dá pra ver no vídeo de fundo, a resposta é não. O tubarão simplesmente não morre pra tempestade. Eu entrei na tempestade, né? Como dá pra ver. E eu dei um tiro no tubarão, né? Pra mostrar a vida dele em cima. E a vida dele nem se mexe, né? Mesmo ele estando dentro aí da tempestade. Então, se os tubarões, né? Eles estão no mapa. E você não mata eles. Eles ficam no mapa até o final da partida, né? Afinal, né? Como eu acabei de falar. Eles não morrem pra tempestade. Então, você pode utilizar o tubarão à vontade dentro da tempestade. Que ele nunca vai morrer, ok? Outro experimento que tem a ver com os tubarões que eu separei hoje é o seguinte. O que acontece quando o tubarão pula em cima de uma plataforma de amortecimento? Ele vai quicar ou não? E a resposta é sim. Exatamente. Como dá pra ver no vídeo de fundo do teste, né? Que eu fiz. O tubarão pula sim quando você cai em cima de uma plataforma de amortecimento. E, manos, ele pula muito alto. Todo mundo tá ligado, né? Quando você tá controlando o tubarão, você já pode pular com ele. E esse pulo natural aí do tubarão já é bem alto. Mas quando você pula utilizando a plataforma de amortecimento, o pulo dele é mais alto ainda. Uma parada bem interessante, né? Quem sabe um tipo de play bem bacana que você pode fazer aí durante as suas partidas. Só que uma parada importante pra ser destacado é que quando o tubarão encosta sequer na plataforma, ele acaba furando ela. Então, tome cuidado com isso, né? Se você for utilizar a plataforma de amortecimento pra fazer outro tipo de coisa, não jogue ela perto de um tubarão. Se ele encostar nela, né? Seja o toque que for, né? Somente um toquinho, ele já acaba furando ela e você perde o item, tá ligado? Então, mesmo assim, né? Tá aí um experimento que eu achei bem interessante de ser feito. Então, se na sua partida, por exemplo, você for jogar fora aí da sua mochila a plataforma de amortecimento, jogue ela na água, né? Aí o tubarão vai ficar lá brincando, pulando em cima dela. Mas, enfim. Um experimento que eu achei bem bacana mostrar pra vocês. E aproveitando aqui que eu falei, né? Sobre a plataforma de amortecimento e o tubarão, outro experimento que eu quero fazer hoje com vocês, que eu já fiz, na verdade, que eu vou mostrar hoje aqui no canal, é o experimento, né? Do título do vídeo, o que acontece quando um tubarão pula em cima de um jump. Será que ele vai voar ou não, assim como na plataforma de amortecimento? E a resposta é sim, manos. O tubarão vai voar e ele vai acionar a delta dele. Exatamente. Não, tô brincando, tá? A resposta é não. O tubarão não pula aí quando ele cai em cima de um jump. E, infelizmente, isso com certeza seria muito engraçado. Como dá pra ver no vídeo de fundo, o tubarão, né? Quando ele pula em cima de um jump, né? Quando você tá controlando ele, no caso, não acontece nada. E se você pula exatamente no centro do jump, como dá pra ver nesse teste que eu acabei fazendo, acertei exatamente o centro, o jump, ele é destruído, tá? Então, não adianta você tentar, né? Pular com o tubarão no jump. Isso não vai rolar. Ele apenas vai acabar destruindo o seu jump. Você vai perder o jump aí na sua partida. E, por fim, gurizada, o último experimento que eu separei hoje é um experimento muito simples, mas que eu acho legal mostrar pra vocês. Acredito que muitos nem saibam aí desse experimento, que é o seguinte. Se vocês não estão ligados, o cura-cura, né? Que voltou no jogo nessa temporada, ele pode apagar o fogo das fogueiras. Então, é uma parada bem interessante. E uma galera, né? Me perguntou se é possível também aí a fogueira, né? Ser apagada pelo brinquedo do balão de água lançado no jogo há um tempo atrás. E olhem só a resposta desse experimento. Como dá pra ver no vídeo de fundo, a fogueira não apaga utilizando o balão de água. Se você jogar 20, 30 balões de água, a fogueira não vai apagar, né? Por conta disso. Mas, enfim, achei um experimento bem engraçado, né? E indiferenciado de qualquer forma pra mostrar aqui pra vocês. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos experimentos que eu trouxe hoje aqui no canal. Se você já sabia alguns dos resultados ou não. E também se você tem alguma sugestão de um futuro experimento que eu possa trazer no canal, né? Fica à vontade para deixar nos comentários. a sua sugestão também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo pros seus amigos pra todo mundo dar uma olhada nesses experimentos bem diferenciados que eu trouxe no canal. Eu tenho certeza que eles vão gostar de saber dessas paradas interessantes aí que tem dentro do jogo também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí